No vídeo passado, a gente deu uma introdução do que são os intervalos, a posição desses intervalos no braço do baixo e também a posição desses intervalos na pauta e na tablatura. A gente viu intervalos de segundas, terças, quartas e quintas, mas a gente deu uma visão geral no conceito de intervalos e a posição deles. Hoje, a gente vai dar uma restringida e vai focar apenas nas terças maiores, beleza? Aí, a gente vai ver todas as possibilidades de terças maiores, passando por todos os tons, vai trazer esses intervalos aqui para o braço do baixo e também vai ver a posição dessas terças na pauta e na tablatura. Eu sou o Tiago Souza e seja bem-vindo à Jornada Contrabaixo. Para esse vídeo aqui, não ficar muito longo também, eu vou usar todos os exemplos partindo da corda Mi, beleza? A gente vai ver essa terça maior passando por todos os tons, usando apenas a corda Mi. Mas aí você pode pegar as ideias passadas nesse vídeo aqui e jogar para as outras cordas. Como a gente viu no vídeo passado, tem diversas possibilidades de fazer esses intervalos. Então, seguindo o ciclo de quartas que a gente está vendo desde o primeiro vídeo da jornada, a gente vai começar pela nota Dó. Então, na corda Mi, eu tenho o Dó aqui na oitava casa. E a terça maior dele é a décima segunda. A terça maior do Dó é o Mi, que está na décima segunda casa. Primeiro, a gente vai dar uma passada nesses intervalos, usando apenas uma corda, sabendo que a corda Mi. Aí, seguindo o ciclo, eu vou ter Fá e Lá. Lá é a terça maior do Fá, na corda 1 e 5. Depois, eu tenho o Si bemol e Ré, corda 6 e 10. Depois, Mi bemol e Sol, casa 11 e 15. Lá bemol e Dó, casa 4 e 8. Ré bemol e Fá, casa 9 e 13. Vou ter Sol bemol e Si bemol, casa 2 e 6. Lembrando que esse Sol bemol está na mesma posição do Fá sustenido. Beleza? Aí, seguindo, eu tenho Si e Ré sustenido, casa 7 e 11. O Mi, Sol sustenido. Aí, eu posso fazer o Mi solto e o Sol sustenido na casa 4, mas também eu posso jogar esse Mi para a casa 12, né? E o Sol vai lá para frente, vai para a casa 16. Lá, Dó sustenido, casa 5 e 9. Ré, Fá sustenido, casa 10 e 14. E, para terminar, Sol, Si, né? Sol natural e Si natural, casa 3 e 7. Beleza? Aí, quando a gente joga para cá, ó, a gente joga para cá para o braço do baixo, vai ficar dessa forma. Dó, Mi, né? Dó, Mi, casa 8 e 12. Fá, Lá, casa 1 e 5. Si bemol e Ré, casa 6 e 10. Mi bemol e Sol, casa 11 e 15. Lá bemol e Dó, casa 4 e 8. Ré bemol e Fá, casa 9 e 13. Sol bemol e Si bemol, casa 2 e 6. Aí, continuando aqui, eu vou ter Si, Ré sustenido, casa 7 e 11. E aí, o Ré sustenido está na mesma posição do Mi bemol. Aí, Mi, Sol sustenido. Aí, eu vou ter aqui, ó, Mi solto e Sol sustenido na casa 4. Mas eu também posso trazer esse Mi aqui, ó, para casa 12. E o Sol sustenido na casa 16. Sacou? Aí, continuando, Lá, Dó sustenido, casa 5 e 9. Aí, tem o Ré. Aí, tem o Ré, Fá sustenido, casa 10 e 14. E Sol natural, Si natural, casa 3 e 7. Beleza? Então, aí, a gente passou todos os intervalos usando a corda Mi. A gente também tem outra forma de fazer essas terças, né? As notas continuam a mesma, a posição aqui na pauta vai continuar a mesma. Só que agora, no braço do baixo, em vez de a gente usar uma corda, a gente vai usar duas. Então, eu vou pegar a terça e vou jogar, ó, para a corda de baixo. Sacou? Percebam aqui, ó, que eu só estou alterando a posição da nota no braço. A posição da pauta não vai ser alterada. Beleza? Os intervalos vão continuar o mesmo e as notas vão continuar as mesmas. Mas a forma de execução é que vai ser diferente. Beleza? Então, no caso da terça maior, você vai tocar a primeira nota e depois anda uma casa para trás na corda de baixo. Olha aqui, ó. No caso do Mi, do Dó e Mi, eu tenho Dó na oitava casa da corda Mi e o Mi na sétima casa da corda Lá. Renondei uma casa para trás. O Fá, o Lá, como eu não tenho casa mais para trás aqui, né? O Fá é a primeira casa, então eu posso usar o Lá solto, tá ligado? Mas eu também posso trazer esse Fá para a casa 13, né? Aí eu faço o Fá na casa 13 da corda Mi e faço o Lá na casa 12 da corda Lá. Aí o Si bemol continua na casa 6 da corda Mi, só que agora o Ré vai para a casa 5 da corda Lá. E, ó, o Mi bemol aqui, ó, Mi bemol continua na casa 11, mas o Sol vai para a casa 10 da corda Lá. E aí, sucessivamente, né? Ó, o Dó vai para a casa 3 aqui, ó, no caso do Lá bemol. No caso do Fá vai para a casa 8 da corda Lá, né? Eu estou falando somente as terças, né? Porque as primeiras notas não estão sendo alteradas. O Si bemol vai para a primeira casa da corda Lá. Aqui, ó, o Ré sustenido vai para a casa 6 da corda Lá. O Sol sustenido, no caso do Mi, a gente tem que fazer ele mais agudo, tá ligado? A gente joga para esse Mi aqui. Tá ligado? Aí ele vai para a 12ª casa. O Mi vai para a 12ª casa da corda Mi. E o Sol sustenido para a 11ª casa da corda Lá. No caso do Dó sustenido, vai para a 4ª casa da corda Lá. O Fá sustenido para a 9ª casa da corda Ré. Para a corda Lá, desculpa. Olha aqui, ó. E o Si vai para a 2ª casa da corda Lá, né? Aí quando a gente pega esses intervalos e joga para o braço do baixo, vai ficar da seguinte forma. Dó na 8ª casa e Mi na 7ª casa da corda Lá. Olha lá, ó. Tá ligado? Aí essa posição aqui eu vou usar para tocar todos os outros intervalos, ó. O Fá vai para a 13ª casa da corda Mi. O Ré bemol na 9ª casa da corda Mi e o Fá na 8ª casa da corda Lá. Sacou? Sol bemol vai para a 2ª casa da corda Mi, né? Ele se mantém, na verdade. E o Si bemol vai para a 1ª casa da corda Lá. Perceba que eu estou usando aqui, ó. É o mesmo modelo, é o mesmo desenho, tá ligado? Aí, Si na casa 7 da corda Mi. Ré sustenido na casa 6 da corda Lá. Mi na 12ª casa da corda Mi. Sol sustenido na 11ª casa da corda Lá. Lá na 5ª casa da corda Mi. E Dó sustenido na 4ª casa da corda Lá. Sacou? O Ré na 10ª casa da corda Mi. E o Fá sustenido na 9ª casa da corda Lá. E o Sol na casa 3 da corda Mi. E Si na 2ª casa da corda Lá. Beleza? Então, como você vai praticar? Como é que você vai estudar esses intervalos? Como eu mostrei aqui, você vai primeiro pegar um desenho. Por exemplo, só na corda Mi, como eu mostrei. E vai passar todos eles na ordem, né? Vai passar aqui, ó. Dó. Fá. Si bemol. Mi bemol. Tá ligado? Seguindo esse ciclo de quartas. Quando você já estiver fluente na corda Mi, nesse primeiro desenho, vai para o segundo desenho. Dó. Fá. Si bemol. Mi bemol. Lá bemol. Sacou? Quando você estiver fluente na corda Mi, nesses dois desenhos, né? Usando uma corda só e usando duas cordas. Aí você pega essa ideia e transfere para as outras... Transfere para as outras cordas. Beleza? Pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham entendido. Espero poder estar contribuindo na sua jornada de baixista, né? De músico. Tá bom? Qualquer dúvida e qualquer sugestão, deixa aí nos comentários. Se você curtiu, deixa teu like. Se inscreve no canal. Me segue lá na Twitch, que eu estou fazendo lives diárias lá, né? De contrabaixo. E se você quer trocar uma ideia direto comigo, quer trazer alguma sugestão aqui de conteúdo ou tem alguma dúvida, ou quer até ter aula diretamente comigo, me chama lá no Instagram, lá, deixa uma mensagem e a gente conversa. Tranquilo? Eu sou Tiago Souza, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e até a próxima.